Música Veja nesta edição, leite materno é essencial para recém-nascidos. Alunos da rede pública do Pará tem nova chance de inscrição. Gordura no fígado preocupa os médicos. Moradores de Altamira questionam a empresa responsável pela construção de Belo Monte. A comunidade católica de Belém vive com intensidade a programação da Semana Santa. Dom Alberto Taveira fala sobre participação dos católicos nas cerimônias da Semana Santa. A dica de leitura com o editor Paulo Palmieri. E bibliotecas públicas são espaços poucos frequentados pela população. Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 9 de abril, já está no ar. Música Para os recém-nascidos, o leite materno é uma fonte de saúde e bem-estar. No Brasil, a Santa Casa de Misericórdia do Pará é referência na coleta do leite humano. O Banco de Leite em Belém atende por mês 130 bebês internados no hospital. As mães se esforçam para retirar do seio que os filhos não conseguem sugar. O leite materno é o único alimento do bebê até os seis meses de vida. O filho de Andréia nasceu prematuro, sem força para fazer a sucção do leite. Fiquei muito feliz, assim, de ver que ele ia pegar no colo, amamentar, só que ele também não conseguia pegar o peito ainda, né? Porque ele estava há um tempão, eu acho que era por isso, né? Aí, depois ele foi começando a amamentar e, assim, era uma alegria, né? Para mim, ver meu filho mamando no meu colo. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Todas essas mães vivem a mesma situação e, se o seio deixar de ser estimulado, para de produzir. Por isso, pelo menos seis vezes ao dia, elas vêm ao banco de leite. Ela vem para cá, retira no local apropriado, recebe o material esterilizado, recebe a toquinha, recebe a máscara, faz a lavagem das mãos, faz a lavagem das mamas e, quando ela vai retirar em casa, ela recebe um kit, também totalmente esterilizado, para que ela possa retirar em segurança. No seu domicílio, ela deve retirar em locais que não fiquem próximos a cestos de lixo, a rede de esgotos, a banheiros, a materiais domésticos, que não fiquem próximos a ventiladores de qualquer local ou situação que venha a colocar risco nessa retirada. Cerca de 130 bebês estão internados na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Diariamente, eles consomem 30 litros de leite. A quantidade retirada pelas mães, às vezes, não é suficiente. Elas contam com a solidariedade de outras para ajudar. Eu acho que todo mundo deveria fazer, porque todas as crianças que têm sorte de ter bastante, a mãe tem bastante leite para dar, né? Eu acho que é essencial que todo mundo doe, quem puder doar. Eu, se eu tivesse bastante, eu doaria, com certeza. A mãe, que faz a retirada do leite em casa, recebe a orientação de, logo após a coleta, levar o leite ao congelador. E só assim, depois, fazer a doação deste material, trazê-lo até aqui ao banco de leite. Desta forma, o produto pode durar até 15 dias. Apenas no refrigerador é válido somente por 12 horas. Se essa mamãe for orientada, for estimulada a amamentar, consequentemente, ela vai produzir o excedente de leite. Onde há promoção, há o excedente de leite. E o banco de leite vai estar aí, recebendo essas mães, recebendo essas orientações, essas doações, se disponibilizando a tirar dúvidas, se disponibilizando a fazer o apoio a essas redes sociais também, que promovem a amamentação, para que a gente possa suprir a demanda da nossa unidade neonatal em caráter prioritário. O banco funciona 24 horas. Por mês, são coletados cerca de 380 litros de leite. Capacidade para atender somente 40% dos bebês. O restante conta com as doações. Eu acho que é muito, muito bom, muito necessário isso, né? As pessoas se conscientizarem. Tem muitas mães que têm bastante produção, né? As mães que estão em casa, assim, seria muito bom que elas se conscientizarem para doarem o leite, para mandar para as outras crianças que precisam, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai abrir consulta pública para decidir se volta atrás em sua resolução sobre a norma de 2009 que obrigou as farmácias do país a colocarem os remédios vendidos sem receita médica para trás do balcão. A decisão foi tomada durante reunião da diretoria do órgão. A partir da publicação das medidas no Diário Oficial da União, a população terá um mês para participar da consulta pública. Depois disso, o assunto retorna para a diretoria, que vai votar o fim ou a manutenção da norma. A Vigilância Sanitária também estuda aumentar o controle sobre medicamentos que exigem receita. Os alunos que perderam a pré-matrícula poderão ter uma nova chance de ingressar na rede pública de ensino do Pará. A Seduc inicia hoje a matrícula nas escolas que ainda possuem vagas. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a Secretaria de Educação do Pará estima que 100 mil vagas ainda estão disponíveis na rede estadual de ensino do Pará. Para consultar a disponibilidade de vagas nas escolas, no turno e na série desejados, o aluno ou o responsável deve acessar o site da Seduc na internet ou ligar para o 0800 280 0078. Para efetuar a matrícula, o aluno deve ir até a escola com duas fotos 3x4, mais a cópia do RG, da Certidão de Nascimento, do Comprovante Residência e o Histórico Escolar. O prazo para matrículas encerra nesta sexta-feira, dia 13. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, uma portaria fixou novas regras para a concessão de descontos e bolsas pelas instituições de ensino superior para os participantes do ProUni e do Fies. De acordo com o MEC, o objetivo da medida é impedir qualquer forma de discriminação e garantir aos alunos contemplados pelos programas de bolsa e financiamento, tratamento igualitário ao dos estudantes pagantes. Afim de tornar as regras claras para os estudantes e as instituições, a portaria também define o que são considerados descontos e bolsas. Hepatologia é a área da medicina que cuida especificamente do fígado. O aumento do número de casos de esteatose hepática, mais conhecida como gordura no fígado, preocupa os médicos. Principalmente porque a doença está ligada ao consumo excessivo de álcool. Com sobrepeso, hipertenso e 15 anos de alcoolismo superados, o fígado está cheio de gordura. Ele não pode mostrar o rosto porque é um membro do AA. Eu andava sentindo umas dores, sabe? Não sabia que era no fígado. Eu não ando a gente, toma a cara. O médico pediu o exame e foi constatado. Mas isso eu não posso te dizer que seja relacionado com o meu comportamento alcoólico. Pode ser como pode não ser. O consumo de álcool é um dos principais fatores das doenças hepáticas. E a preocupação dos especialistas é que hoje se bebe cada vez mais cedo e em maior quantidade. O que nós estamos observando atualmente é que cada vez pessoas mais jovens têm apresentado essas manifestações. E a partir do momento que elas continuam com os hábitos inadequados de alimentação e consumo do álcool, existe uma tendência a longo prazo de uma doença silenciosa, que não dá manifestações clínicas, poder evoluir até a cirrose hepática. Aliado à obesidade, o problema agrava. As doenças que afetam o fígado surgem de forma silenciosa. É preciso estar atento aos sinais das patologias hepáticas. Olhos e peles amarelados, pernas e barrigas inchadas e sangramento na gengiva pode ser o sinal de que algo está errado. Para prevenir, o melhor conselho é uma vida saudável. O ideal é realmente cuidar do seu fígado, utilizar de métodos saudáveis de alimentação, evitar bebida alcoólica, realizar atividades físicas para poder gastar mais energia e, consequentemente, retirar, mobilizar essas substâncias que porventura venham a acumular-se no fígado, fazendo com que isso ele passe a ser cada vez mais saudável. Depois de perceber a gravidade do problema, nosso entrevistado promete se cuidar. E essa semana eu deverei realmente voltar, porque eu tenho uma consulta marcada com o médico, e vou pedir para ele outros exames. É até bom. O senhor pretende se cuidar? Com certeza. Nove municípios paraenses foram contemplados com recursos do Ministério da Saúde para a construção de academias de saúde. Ananendeua, Anapu, Castanhal, Garrafão do Norte, Gurupá, Irituia, Nova Esperança do Piriar, Redenção e São João de Pirabas. Os recursos foram liberados na semana passada. São mais de R$ 14 milhões distribuídos entre 92 municípios de 20 estados, mais o Distrito Federal. Os projetos devem ser finalizados em até 24 meses. Os moradores do Independente 2, um dos bairros de Altamira, que serão diretamente atingidos pela hidrelétrica, discutiram com a Norte Energia sobre seu futuro. Segundo a construtura, todas as famílias que foram mapeadas naquele bairro deverão ser remanejadas até dezembro de 2014. Mas mesmo com essas promessas, muitas famílias ainda temem seu futuro. Em 76 anos, Yamar, de 20 anos, mora aqui no bairro Independente 2. Agora, com o início das obras para o barramento do Xingu, ela teme que a casa dela seja alagada. Disseram que eu ia ser atingida, mas só que foram outra vez, mas disseram que era para mim não me preocupar, que eles ainda vinham novamente, só que não foram. A mesma preocupação dela é também a de todos os moradores do bairro. Eles se reuniram com a Norte Energia para saber quais são as áreas consideradas de risco e como ficarão as famílias quando o rio começar a ser barrado. Eles querem saber para onde serão remanejados e se receberão indenizações. Desde que a empresa se instalou aqui no município, vocês ainda não receberam a visita dos técnicos da Norte Energia? Não, nunca veio nenhum empresário para fazer o cadrasto da família, de onde a gente mora, né? Porque até agora não veio. Por isso que a gente queria mesmo uma oportunidade para ele ir lá dar uma visitada na rua que a gente mora, para ele ver as condições da gente. Com os olhos no mapa de todo o bairro Independente 2, os moradores conferiram as ruas apontadas como pontos de alagamento. Seu Damásio quis saber sobre quem vive às proximidades da lagoa existente no bairro. O piloto de embarcação disse que a única informação que ele tem é que as famílias do local não serão indenizadas. É muito revoltante essa situação porque a gente que já tem uma idade, fez uma casa boa, pensa que está bem alojado. A gente já está pensando em desatar os panos e sair, né? Porque a pessoa que vai morar no fundo, o pessoal da Norte Energia, acaba de falar para todo mundo aí que a lagoa não é com eles, é com a prefeitura. O presidente de bairro nós não vê ele, nós não sabemos nem quem é. Essa indígena reclamou da falta de atenção da empresa com as aldeias existentes ao longo do Rio Xingu. Ela disse que teve que sair da aldeia onde morava para viver na cidade e até agora não teve apoio da construtora da barragem. E onde é que está o nosso direito, né? Que essa Norte Energia só vê os outros índios e os outros são. Então, aquelas pessoas que foram colocadas para a associação, só puxa para eles, para eles e para a família deles, né? Eu tenho uma filha que paga associação, ela paga, contribuiu com associação que foi feita aí, ela só ganha pano, só pano, só pano, nós precisamos de mais coisas, nós precisamos, né? Enquanto nós vê os outros ganhar coisas aí de valor e nós não ganha nada. Segundo a Norte Energia, quem vive nas áreas que serão atingidas pela chamada Cota 100, nível em que deve ficar o Rio Xingu depois da construção da barragem, será realocado para um local seguro, mas é o morador quem decidirá pela indenização ou por uma casa nova. Muitas famílias estão aqui para pedir esclarecimento. Até hoje nós estamos fazendo o cadastro das famílias afetadas pela Cota 100, a grande quantidade de famílias que moram já estão cadastradas. Então tem algumas famílias que ainda não foram cadastradas e que estão na dúvida se de fato estão ou não estão. Veja bem, por exemplo, tem umas famílias que moram muito próximas à Cota 100, mas estão fora da Cota 100. Então nós vamos cadastrar e vamos fazer o trabalho de relocação ou indenização dessas famílias até a Cota 100. Edson Nunes também disse que todas as famílias mapeadas e cadastradas deverão ter seus futuros resolvidos nos próximos dois anos, prazo do fechamento do reservatório da hidrelétrica. Nossa meta dentro do cronograma é até julho de 2014. Então as famílias podem ficar tranquilas, podem continuar vivendo de uma forma normal na sua casa, podem continuar fazendo o que tem que fazer, cuidando da sua casa, cuidando da sua propriedade. Quando chegar o momento certo, dentro do prazo certo, de uma forma compartilhada, de uma forma democrática, discutida com as famílias e com os representantes das situações das entidades organizadas, nós vamos conversar e vamos fazer o que for melhor para aquela família. Para o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que ouviram todos na reunião, as discussões foram positivas. Segundo o Procurador da República, todos os trabalhos relacionados à hidrelétrica estão sendo olhados de perto para garantir os direitos dos atingidos. Nesse aspecto aí do reassentamento, o grande interesse do Ministério Público Federal, ou grande missão, melhor falando, é garantir que essas pessoas tenham o direito à moradia, para que não haja uma violação de direitos humanos, porque essas pessoas não podem simplesmente sair dali e não ter onde ir. Então o Ministério Público Federal tem sim o dever de acompanhar esse processo. A Justiça do Trabalho de Porto Velho, em Rondônia, permitiu a continuidade da construção da usina hidrelétrica de Giral depois da vistoria feita nos alojamentos no sábado passado. A juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho, Maria Rafaela de Castro, que coordenou a inspeção, recomendou a continuidade da obra. A inspeção foi acompanhada por dois procuradores. Na semana passada, mais de 30 dos 57 alojamentos de Giral foram incendiados. E o Ministério Público do Trabalho solicitou intervenção da Justiça. Mais de 20 pessoas já foram presas como responsáveis pelo fogo. E você acompanha ainda nesta edição. Comunidade Católica de Belém vive com intensidade a programação da Semana Santa. Dom Alberto Taveira fala sobre participação dos católicos em cerimônias religiosas. A dica de leitura com o editor Paulo Palmieri e bibliotecas públicas são espaços ainda pouco frequentados pela população. A Receita Federal do Brasil liberou hoje a consulta de mais um lote. do Imposto de Renda à Pessoa Física. Em toda a segunda região fiscal, que é composta pelos estados do Norte, exceto Tocantins, serão liberadas mais de 3.300 restituições. No estado do Pará, 1.304 contribuintes constam nesse lote. E para saber se terá restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone através do telefone 146. A Comunidade Católica da Arquidiocese de Belém participou ativamente de toda a programação do Tríodo Pascal. Milhares de pessoas renovaram a fé e o amor à Igreja, vivendo com solenidade os vários momentos da Semana Santa. Nesta matéria, vamos percorrer e recapitular juntos as várias etapas da caminhada de Semana Santa, desde a abertura no Domingo de Ramos, passando pela paixão, morte até a ressurreição de Jesus Cristo. Em todas as paróquias do mundo, a Semana Santa iniciou no Domingo de Ramos. Em Belém, na Catedral Metropolitana, a celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira Correia. A programação iniciou com a benção dos ramos na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, às 8h30, e em seguida, a processão seguiu rumo à Catedral de Belém. Os fiéis recordaram a entrada de Jesus em Jerusalém, lugar onde aconteceria sua morte e ressurreição. Com os ramos nas mãos, os católicos reproduziram o mesmo gesto dos judeus, aclamando o Messias e cantando. Na quarta-feira, a Santa ouve missa às 18h e, em seguida, a processão da fuga do Senhor, com o traslado da imagem do Senhor dos Passos até a Basílica. Essa processão revive o momento em que Jesus se retirou para rezar no Monte das Oliveiras. A imagem ficou na Basílica Santuário até a sexta-feira, quando novamente foi conduzida pelas ruas de Belém durante a processão do encontro. Na quinta-feira santa, Dom Alberto se reuniu com todos os párocos da Arquidiocese na tradicional Missa dos Santos Óleos, às 9h, na Catedral. Naquele momento, o arcebispo realizou a bênção dos óleos, os quais são usados na administração de três sacramentos, batismo, crisma e unção dos enfermos. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante as celebrações, os sacerdotes também renovaram suas promessas sacerdotais diante do arcebispo. Quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quero. À noite, aconteceu a celebração da ceia do Senhor. O momento relembra quando Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos e instituiu a Eucaristia, convidando-o a comer de sua carne e a beber de seu sangue. Após a ceia, Cristo lavou e beijou os pés dos discípulos, dando o exemplo da humildade e instituiu o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Por isso, a igreja também realiza na missa da quinta-feira santa a cerimônia do Lava Pés, na qual os sacerdotes repetem o gesto de Jesus. O tempo pascal compreende 50 dias, a partir do domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes, vividos e celebrados com grande júbilo. A missa da ceia do Senhor, na catedral, iniciou às 18h e reuniu um grande número de fiéis. Na sexta-feira santa, a procissão do Senhor dos Passos saiu às 8h da Basílica de Nazaré com a imagem de Jesus rumo à Igreja das Mercês. Às 9h, outra procissão saiu da Igreja de São João, na Cidade Velha, com a imagem de Nossa Senhora das Dores com o mesmo destino. Em frente à Igreja das Mercês, aconteceu o encontro das duas procissões, onde o padre Carlos Cardoso proferiu o sermão do encontro. Quero lembrar essas realidades incomuns que nós podemos encontrar nos dois maiores modelos que nós temos na história, modelos que são próximos de nós, porque ambos possuíam a natureza humana. Às 12h, teve início o sermão das sete palavras na Capela do Colégio Santo Antônio. Este ano, foi o bispo auxiliar, Dom Theodoro Tavares, quem proferiu o sermão. Segundo os evangelhos, Jesus foi crucificado pelas 9h da manhã, entre dois malfeitores, e morreu pelas 15h. Na noite de sábado, as igrejas de todo o mundo celebraram a Vigília Pascal. Esta é a mais importante de todas as celebrações do ano litúrgico, por fazer memória à passagem de Cristo da morte para a vida, a razão onde está firmada a fé cristã. Na Catedral, essa liturgia teve início às 21h, e foi presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa. No dia seguinte, domingo da Ressurreição, Dom Alberto presidiu novamente a celebração na Catedral. A Ressurreição de Jesus representa a vitória de Cristo sobre a morte e sua passagem transformadora em nossa vida. O tempo pascal compreende 50 dias, a partir do domingo da Ressurreição até o domingo de Pentecostes, vividos e celebrados com grande júbilo. E Dom Alberto fez uma avaliação sobre a grande participação dos católicos da Arquidiocese nas diversas celebrações da Semana Santa. Igrejas lotadas foram cinco dias de programação intensa na Arquidiocese de Belém. Dom Alberto Taveira fez uma avaliação positiva quanto à participação dos fiéis. A Semana Santa, eu percebi nas conversas com os padres e com outras pessoas, tivemos todas as igrejas absolutamente repletas nas diversas celebrações. Entre procissões e missas foram mais de dez eventos, mas um especialmente chamou a atenção da igreja. Na noite da Vigília Pascal, eu tomei consciência de uma coisa muito bonita, óbvia, mas ao mesmo tempo muito importante. Nós temos 73 paróquias, pelo menos 73 Vigílias Pascais, e todas elas repletas do povo de Deus que queria celebrar a Páscoa. Só que não são apenas 73. Várias paróquias têm mais de uma Vigília Pascal, onde há mais de um sacerdote. Normalmente um presídio de uma Vigília, outro presídio de outra. Então, eu não penso exagerar, pensando que nós chegamos a mais de 90 Vigílias Pascais. A Páscoa é valorizada, a participação do povo, o desejo de vida nova, além da qualidade das celebrações. O Supremo Tribunal Federal realizará nesta quarta-feira o julgamento sobre a descriminalização dos abortos de anecefalos. A presidência da CNBB enviou uma carta a todos os bispos do país, convocando as dioceses para uma Vigília de Oração pela Vida às vésperas do julgamento. Em agosto de 2008, por ocasião do primeiro julgamento do caso, a CNBB publicou uma nota, ressaltando que a vida deve ser acolhida como dom e compromisso, mesmo que seu percurso natural seja breve. De acordo com a CNBB, nenhuma legislação poderá tornar lícito um ato que é intrinsecamente ilícito. Segundo a Conferência dos Bispos, o aborto de feto com anencefalia é uma pena de morte decretada contra um ser humano frágil e indefeso. E respondendo ao apelo da CNBB, amanhã em Belém, às 18 horas, haverá uma celebração eucarística na Basílica Santuário, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Minha dica de hoje é de professor Dr. Silvio Holanda, contista paraense, João Marques de Carvalho e Inglês de Souza, leitura obrigatória da Federal e da Estadual. São três contos fantásticos, não podem deixar de ler. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações aprovou a nova versão do telefone fixo destinado à população de baixa renda. Cerca de 22 milhões de famílias deverão ser beneficiadas. O novo serviço estará disponível em 60 dias após a publicação do regulamento. O telefone será híbrido, pós-pago, com uma tarifa mensal de R$ 9,50, sem impostos e uma franquia de 90 minutos para ligações fixas locais. Para chamadas interurbanas, o usuário poderá ter um cartão pré-pago. Ele também poderá consultar seus créditos gratuitamente. Nos primeiros 12 meses, o telefone social será ofertado para as famílias que recebem até um salário mínimo e, na segunda fase, para as que recebem dois salários mínimos. A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento em que começamos a compreender o mundo à nossa volta. Porém, com o passar do tempo, muita gente esquece o seu valor. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 75% dos brasileiros nunca frequentaram uma biblioteca e 33% disseram que não tem nada que os motive a frequentar esse espaço privilegiado de leitura. Na Biblioteca Artuviana, um mundo de conhecimento à disposição de qualquer um. Milhares de livros para todos os gostos. Mas, as centenas de mesas e cadeiras vazias revelam que o espaço não é muito frequentado. Atualmente, no Arcevo Geral da Biblioteca, mais de 800 mil livros, praticamente dois andares de obras que envolvem diversos temas. A paraense Bianca Barbosa não faz parte do Índice Nacional que diz que 33% de brasileiros não frequentam bibliotecas por falta de motivação. O gosto pela leitura surgiu quando era criança. Desde criança, minha mãe sempre me ensinou o interesse pelos livros, sempre me incentivou a procurar a literatura. A pessoa busca a biblioteca não só por interesse escolar, pesquisa, mas, acima de tudo, a biblioteca oferece muito mais conhecimento. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil foi divulgada no mês passado e maioria dos entrevistados, 71% sabe da existência de uma biblioteca pública em sua cidade e considera o acesso fácil. 50% são frequentadores da classe C, maioria dos usuários pertence à região sudeste, 43%. Mas, em Belém, qual o perfil do usuário da biblioteca Artuviana? A gente tem um público muito grande, que é o público do ensino médio. Em segundo lugar, vem o público do ensino superior. E terceiro, vem o público do ensino fundamental. 9% desses usuários são do curso técnico e 3% de pós-graduação. E, entre esses usuários, nós temos um público que está se preparando para o concurso público, os alunos do ensino médio que estão se preparando para o vestibular, e temos aqueles que já terminaram o ensino médio, que tentaram já fazer o vestibular, não conseguiram e estão vindo aqui. Temos até aqueles que não fazem cursinho e que vêm para cá. Por meio da Biblioteca Nacional, a Artuviana recebeu recentemente cerca de 12 mil livros. Aqui na seção de referência da Biblioteca Artuviana, o espaço onde funciona o arquivo geral, passam por mês cerca de 3 mil usuários. Já na seção circulante, que é o espaço onde as pessoas emprestam livros para levar para casa, estão cadastrados cerca de 12 mil leitores. Mas, a biblioteca, além de livros, oferece outros atrativos. Como, por exemplo, internet livre, teatros e apresentações culturais. Além dos livros, nós temos agora o Infocentro, que foi instalado recentemente, foi em dezembro que foi instalado. Mas nós temos o público que, independente da internet, independente do Infocentro, nós temos um público que vem para cá, às vezes com o próprio material, e utilizar o espaço que nós temos. Segundo Suzana Tota, o número de pessoas que buscam livros na Biblioteca Artuviana tem aumentado nos últimos anos. A gente avalia de uma maneira muito positiva e que está aumentando diariamente. Isso a gente observa. Tem dias aqui que realmente o salão está cheio de usuários. Temos aqueles alunos que, na verdade, vêm para cá, os alunos... Ah, o professor não foi para a escola. Aí eles lembram logo da Biblioteca Artuviana. Vamos para a Biblioteca Artuviana, que lá tem o Infocentro, lá tem um salão para a gente fazer pesquisa, e lá tem os outros setores que a gente pode utilizar também. Você poderá assistir o Nazaré Notícias desta segunda-feira e as matérias exibidas aqui no Jornal de hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri